O orçamento do Fluminense para 2023 saiu, e ele gira em torno de 365 milhões de reais. Mas, o que tem preocupado a torcida tricolor é a parte que cita uma previsão de arrecadação com a venda de jogadores na casa dos 90 milhões de reais. É uma preocupação justa, já que trata-se de um volume financeiro complexo de ser coberto. Nossa torcida imediatamente pensa na promessa do presidente Mário Bittencourt, onde ele afirma que não negociaria os principais jogadores em 2023. Seria muito complicado perdermos alguns de nossos craques em um ano de grandes possibilidades de título nas principais competições nacionais e continentais. Imagine, por exemplo, se ficaríamos sem o André ou o Nino em uma hipotética final da Libertadores ou de um Mundial de Clubes. Quem e quantos teríamos que vender para chegar aos 90 milhões previstos no orçamento tricolor? Para nos tranquilizarmos um pouco, pense que existe uma boa chance de que a maior parte desse volume já tenha sido atingido. A venda de Matheus Martins, por exemplo, foi avaliada em 6 milhões de euros, Iago Felipe, em 1,8 milhões de euros, Biel, em 1,6 milhões de euros e Caio Paulista e David Duarte foram empréstimos que nos renderam 180 mil euros. Traduzindo em reais, já são 53 milhões e 743 mil e 800. Isso deixa uma meta bem menor, girando em torno de pouco mais de 36 milhões de reais para serem cumpridos. Um alvo bem mais palatável e que pode ser atingido vendendo apenas jogadores da base e jogadores menos estratégicos para a estrutura e competitividade da equipe, e não do nosso querido time principal. Que venha o River Plate ou qualquer outro time sul-americano. Eles é que devem ficar preocupados.